E aí, galerinha da TalkToMe, beleza? Verbo número 7. Gente, o verbo número 7 é bem legal. É o verbo lead. Presta atenção na conjugação. Lead, lead, lead. É o verbo guiar, conduzir. É aquele nosso levar, no sentido de conduzir. Levar uma vida legal, levar alguém até algum lugar. Presta atenção nos exemplos. Eating too much may lead you to stomachache. Comer muito pode te levar a dor de estômago. I led a busy life in the past. Eu levei uma vida muito ocupada, muito agitada no passado. He has led us to the station. Ele nos levou, ele nos guiou até a estação. Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Aquele esqueminha, marca o amigo, dá uma curtida. E a gente se vê amanhã com o verbo número 8. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti